Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 92,75. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14%. Ele está sendo negociado a um PVP de R$ 0,92. Isso significa 8% de desconto. É um fundo que está sendo negociado com altíssima liquidez, com mais de R$ 1,2 milhão por dia, quase R$ 1,3 milhão. Ele vem de uma variação positiva de 23% nos últimos 12 meses. Apesar da queda recente, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$ 100,00, que ele tem algumas particularidades. Ele é um fundo de tijolo, mas é como se ele também fosse um fundo de papel. Dentro do relatório gerencial, eu vou explicar isso um pouco melhor. Então desde 2020 para cá, esse fundo estava negociando ali nessa faixa de R$ 100,00. Ele teve alguns picos aqui, chegando a ser negociado na casa de R$ 120,00 e até R$ 140,00. O porquê de todo esse pico? Como eu disse, esse fundo tem umas particularidades que ele recebe um plus, um valor a mais em razão da inflação. E durante os anos de 2020, a inflação estava disparada. E aí esse fundo fez entregas bem atípicas. Então depois, durante o ano de 2022, esse fundo novamente teve suas cotações na casa de R$ 110,00. E desde 2022 para cá, o fundo vem sofrendo com suas cotações. Então durante o final de 2022 para 2023, as cotações beliscaram R$ 80,00. O fundo esboçou uma recuperação, quase chegando novamente a R$ 100,00 ali em meados de 2023. Depois, em setembro, o fundo já estava novamente ali próximo de R$ 90,00 mais ou menos. E ele vinha num cenário de recuperação. E agora, recentemente, a gente vê o fundo com essa queda recente aqui. E aí, teve até perguntas lá na caixinha de perguntas do canal, perguntando o que ocorreu, por que esse fundo caiu. Mas se a gente observar, a maioria dos fundos imobiliários, ações também, vieram caindo recentemente. A minha humilde opinião não está tendo nada de grave atualmente. Tem a ver com a curva longa de juros, a perspectiva que o mercado está tendo para o futuro. E aí, isso acaba baixando, impactando no curto prazo. E, para mim, eu vejo essas quedas mais como oportunidade, como algo grave de se preocupar, como se estivesse ocorrendo algo muito grave com o fundo. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Tais quais o nome, o CNPJ. É um fundo para investidor geral, ele tem mandato híbrido. Ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E também vamos deixar para ver vacância lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que, atualmente, está com quase 40 mil cotistas, 39.500. E ele tem mais de 4.200.000 cotas emitidas. Ele vale, atualmente, 100 reais e tem um valor de mercado aqui de 425 milhões. Esse valor já está atualizado com a última emissão do fundo. Ele acabou de captar 50 milhões aí no mercado. E o último dividendo também do fundo foi de 92 centavos. Eu acho que essa queda no dividendo aqui também tenha corroborado para a queda nas cotações do fundo. tendo em vista que a gente observa que o mercado é muito rentista e imediatista. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield do fundo. Então, aquilo que eu falei para vocês. O fundo teve um dividendo, dividend yield muito alto durante os idos de 2020. E isso aqui faz com que as cotações disparassem. Depois, o dividend yield continuou alto. E aí a gente vê novamente ali nos idos de 2021, 2022, as cotações do fundo novamente dando uma disparada. Atualmente, o dividend yield está assentado mais ou menos ali próximo de 1%. O que é um dividendo extremamente alto para um fundo de tijolo. Novamente, mais à frente, eu vou explicar por que esse fundo entrega um dividendo tão alto assim. Aqui a gente vê o dividendo nominal do fundo. Então, durante um bom período aqui, ele está nessa média de R$1,00. Ele consegue manter essa média de R$1,00. Mas, durante alguns momentos, a gente vê ele entregando R$2,00, R$3,00, até quase R$6,00 de dividendo. Nesses períodos aqui, ele fazia entregas extraordinárias a cada três meses. Ele fazia entregas maiores. Até que ele passou a distribuir só mensalmente. Durante um bom período de 2021 barra 2022, ele estava entregando próximo de R$2,00. E, atualmente, a gente vê que ele está mais estabilizado ali próximo de R$1,00. Às vezes, um pouco menos. E, durante esse período aqui, são momentos que o mercado fica desesperado, mas não entende muito a dinâmica do fundo. Então, a gente vê o seguinte, que ele vinha entregando já há alguns meses na casa de R$1,10, R$1,12, R$1,8. Porque esse fundo, o IPCA influencia nele. E aí, no dia 14 do 10, ele pagou, no dia 21 do 10, R$0,92. Como o vídeo que é gravado com antecedência, quando ele for ao ar, ainda não vai ter sido anunciado lá em novembro, os dividendos para serem pagos no final de novembro. Mas, acho eu que o fundo pode voltar a entregar um pouquinho mais do que ele vinha entregando. Mas, dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que a própria gestão tem uma guidance lá para entregar entre R$1,00 e R$0,90 isso até novembro. Então, acho que mesmo que ele mantém esses R$0,90 e poucos, está dentro do que é estimado lá pelo fundo. Aqui mais abaixo, a gente vê sobre rentabilidade, principalmente no período em que o fundo entregava muito acima da inflação. Isso aqui fez com que o fundo tivesse uma rentabilidade muito acima do CDI do período. Então, mesmo agora, com essa queda recente nas cotações, o fundo ainda tem uma rentabilidade muito do período a todos os outros indicadores. Então, no acumulado, desde que o fundo veio a mercado, ele está com 75% de rentabilidade, chegou a ser até 84%, enquanto o CDI do período 44%, a inflação 31%, o IFIX 18%, e esse fundo está acima, inclusive, do IDIV, que é o índice de dividendos das ações. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Caso você goste da nossa planilha, ela é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito acessível, e ela ainda vai te ajudar de diversas maneiras, principalmente, ela te ajuda a organizar seus ativos, ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então, adquira a nossa planilha, porque além de ser um ótimo produto, ela também, adquirindo-a, é uma forma de apoio ao nosso canal aí. Por fim, nós contamos também com e-books, introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books, porque além também de ser um ótimo produto, são baratinhos, também é uma forma de apoiar financeiramente aí o canal. Se você estiver com um coraçãozinho aí, com medo, estiver prestando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail, para o nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que a gente não faz indicação de ativos, apenas mostra o nosso racional e a decisão na hora de investir. Nós estamos estudando aí para tirar uma certificação, após essa certificação nós vamos poder inclusive fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo, então esse é um fundo da RIS, a gestora. Um ponto negativo da gestão, eu acho que o relatório deles deixa muito a desejar, e eu encontrei diversas falhas aqui dentro do relatório. Segundo a gestão, eles passaram por seis emissões, sendo que no prospecto de emissões lá, eles acabaram de finalizar a oitava emissão, então não bate muitas informações. O fundo cobra 1% de taxa de administração, e ele cobra 20% de performance, se eles conseguirem bater IPCA mais 5. Inclusive a gente vai ver lá na DRE, e também tem muita falha lá na informação da DRE em relação a essa performance do fundo. Continuando aqui no relatório, ele traz algumas informações de destaque, dividend yield anualizado, área bruta alocável dos seus imóveis, com 180 mil. Na data de fechamento desse relatório, as cotações estavam em 98, a gente viu que atualmente está liberando os 90, 92 reais. Na época do relatório, o dividendo era de 1,5, a gente viu que o último dividendo foi menos, foi 92. O fundo hoje conta com 10 imóveis. Acredito eu que após a alocação desse recurso que eles captaram, o fundo vai passar a ter uns 12 ou 13 imóveis, mas pode ser que eles comprem um único imóvel, vai depender, tá? Na data de fechamento desse relatório, o fundo valia 100 reais, 61, valor patrimonial. Ele estava ali 99% alocado, praticamente tudo alocado, e essa informação inclusive não bate com a informação mais à frente que a gente vai ver. Uma parte importante aqui de a gente observar é o seguinte, os seus imóveis valem 525 milhões, sendo que a gente vai ver aqui o valor patrimonial do fundo é menor. Então, aqui é um dos pontos que a Risa faz com esse fundo, faz com o próprio RZTR, ele tem imóveis que valem mais do que o valor que realmente ele pagou pelos imóveis. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor essa dinâmica. Mas fique atento aqui, 525 milhões. E a gente tinha visto anteriormente lá, isso porque ele fez uma captação, né? Então, aqui ele está como ele vale 425 milhões. Na data de fechamento do relatório, ele constava ali com 38 milhões, 38.500 investidores. Aqui o prazo médio dos contratos é em média de 5 anos. Eu acho que isso aqui é até um pouco mais que isso aqui. E é um fundo que negocia com alta liquidez. Aqui ele fala um pouco sobre o panorama macro do mercado, tanto nacional quanto internacional. E aqui ele traz a sua DRE. Então, para o mês de setembro, referente ao resultado do mês, o fundo distribuiu R$1,05. Conforme guidance apontado no último relatório, com distribuição-alvo entre R$1,00 e R$1,10. Então, até aqui ele manteve a guidance. Depois a gente vai ver que tem outra guidance aqui para frente, que agora ele estima para os próximos meses, que se mantém entre R$1,90. Então, mesmo tendo caído para R$0,92, está dentro das perspectivas que o fundo tinha aí. Então, aqui a gente vê a composição do resultado. Então, em junho, o fundo teve resultado total de R$8 milhões. Para julho, caiu para R$3,3 milhões. E agosto, R$4,2 milhões. Então, olha, o resultado aqui é porque o fundo teve um recebimento muito maior de uma opção de recompra de R$5 milhões em junho, enquanto os outros meses foi bem menor. A gente vai pegar e fazer o cálculo baseado no acumulado dos últimos 12 meses ali, para o ano de 2024. Agora, a informação que eu disse para vocês que não bate muito é isso aqui. O total de despesas do fundo, ele não tem o total de despesas. Cadê o total de despesas? Ele não traz. Então, olha, ele teve de taxas que vai para o fundo, para o Bolsa de Gestão, R$308 mil, isso lá em junho, e aparentemente, performance foi R$955 mil. Então, poxa, ele receitou R$8 milhões e teve como despesas ali R$1 milhão e R$200. Depois, em julho, ele teve R$300 mil de despesas e R$1 milhão e R$79 mil em julho. Tipo, essas informações aqui, elas não batem muito. Ao passo que, no acumulado de 2024, ele teve R$37 milhões, aparentemente aqui esse valor, o todo que ele recebeu durante o ano de 2024, aqui a taxa de administração também aparentemente está correta, agora a taxa de performance não bate. Se ele receber R$955 mil, apesar de que aqui está positivo, R$1 milhão positivo, R$680 mil positivo, então por que está positiva a taxa de performance? Assim, isso aqui não bate muito. O ideal seria eles trazerem um total de despesas aqui, que ficaria melhor entendido. Então, se aqui está negativo e aqui está positivo, teoricamente ele não está gastando e é como se ele estivesse fazendo uma reserva maior e tal. Enfim, isso aqui não fica muito claro. E como que, se aqui foi R$955 milhão e R$1 milhão e R$1 milhão, aqui R$680 milhão, por que o ano inteiro de 2024 está em R$680 milhão? Ou seja, a DRE deles não fica muito bem explicado. De toda maneira, se a gente pegar apenas o que vai para o bolso da gestão e calcular, as taxas estão bem baixas. Mas se a gente colocar o acumulado aí da taxa de performance, não tem como a gente saber, porque isso aqui não está muito claro. Apesar de eu ser cotista do fundo, eles têm uma péssima comunicação com cotista. Eu já entrei em contato algumas vezes com eles e eles são péssimos em responder. Geralmente as respostas são muito automatizadas. Então, a relação da gestão com os investidores, eu acho ela meio ruim. Mas vamos calcular aqui, R$2.526.000, que eu vou arredondar para R$2.527.000, isso aqui vezes 100, dividido por R$37.921.000, que ele receitou. Se fosse somente essas taxas, a taxa do fundo estaria em 6,66%. Mas, com certeza, tem performance aqui, mas não dá para a gente calcular. É algo que fica, entre aspas, um pouco turvo aqui. Um ponto interessante é que a gestão vem fazendo uma certa reserva. Então, ele consumiu R$0,05 aqui em junho, ele fez uma reserva de R$0,41 em julho, e em agosto ele fez uma reserva de R$0,01. A reserva atual do fundo, no acumulado de 2024, está em R$0,49. Aí ele fala o seguinte, atualmente foram retidos R$0,54, disponíveis para distribuição nos próximos meses. Essa maior reserva tem por objetivo compensar as menores componentes de IPCA esperadas para os próximos meses e garantir a maior previsibilidade da distribuição. Então, se o fundo quisesse, ele poderia continuar distribuindo R$1 nos próximos meses, mas ele optou por diminuir um pouquinho para não consumir muito dessa reserva. A gente precisa saber os próximos relatórios para saber se com essa distribuição de R$0,92 que ele fez, ainda assim ele teve que consumir parte da reserva que o fundo tinha. Continuando aqui, a gente vê sobre o portfólio atual também, não bate as informações aqui. Lá na frente a gente viu que ele tinha R$0,99 e alguma coisa alocada em caixa. Lá está mais correto. Porque aqui ele fala o seguinte, imóveis, R$0,98.2. Então, falta 1,8% em outras coisas. Mas ele tem 0,4% em CRIs e 0,3% em caixa. Então, está faltando valores aqui, sabe? Quando traz para esse outro informativo, aí aqui está mais assertivo. 95% da tese do fundo é seu em Lisbeck, mais 3,9% em Build Suite, que é construído sob medida. Ele tem 0,4% aqui em carrego de CRI. Pode ser que essa diferença aqui, que está assumida, que não está informando aqui, seja o que o fundo ainda não desembolsou nessa tese aqui de Build Suite. Ele tem um imóvel que ele está construindo e à medida que ele vai construindo, ele vai desembolsando. Então, pode ser que esse recurso, entre aspas, sumido, que não está aqui, esteja nessa outra parte aqui. Atualmente, o fundo tem 99% ali alocado em aquisições e financiamento 0,4%. O seu portfólio é indexado a IPCA e só o que está em CRIs ali, que é CDI. Então, ele tem ali 99% da carteira a uma média de IPCA mais 9 e ali 0,42% que são os CRIs, CDI mais 4,5%. Então, é disso aqui que vem a tese do fundo. Como eu já falei lá no RZTR, ele faz a mesma coisa. Ele pega um imóvel aqui que vale, por exemplo, 40 milhões, aí ele vai lá e paga 20, 25 milhões no imóvel. Esse imóvel passa para o nome do fundo por 25 milhões. E aí, o que o inquilino faz? O inquilino vai pagar o aluguel referente ao imóvel e aí ele paga também, em cima desses 25 milhões aqui, a inflação, o reajuste desse valor aqui. Então, enquanto o imóvel estiver no nome do fundo, ele fica pagando ali o aluguel, mais a inflação do reajuste desse valor aqui. E aí, ao final lá do período, que depois a gente vai ver mais à frente, o dono do imóvel tem a opção de recomprar o imóvel pelos mesmos 25 milhões. Por isso que eu digo que esse fundo é de tijolo, mas é como se ele também fosse um fundo de papel. Mas qual que é a vantagem? Se esse cara aqui, que pagou lá, o imóvel teoricamente valia 40 milhões e o fundo pagou 25. Se esse cara der calote, se esse cara não começar a dar problema para o fundo e tiver atrasos e tal, como o fundo é dono do imóvel, aí o imóvel já está no nome do fundo. Basta que ele desapropriie o inquilino lá e aí ele pode vender esse imóvel aí, oferindo um grande resultado. Lá na tese do RZTR, que é um fundo do agronegócio, desse fundo aqui, a gestão já falou, o gestor já falou diversas vezes. Inclusive, se ocorrer inadimplência, se ocorrer algo nesse sentido, para o fundo é até mais vantajoso do que se o seu inquilino vier pagando o aluguel frequentemente. E aqui ele traz algumas perspectivas, isso que eu falei da guidance, né? Já estava dito aqui no relatório que tinha perspectivas de cair para uma média de R$0,90. A guidance nova, setembro, outubro e novembro, é entre R$1,90. Ele até disse aqui embaixo. Então, quando as pessoas veem essa queda, provavelmente elas não fazem leitura de relatório gerencial. Olha só. Considerando as menores expectativas de inflação mensal para os próximos meses, inclusive IPCA de agosto tinha sido de menos 0,02, foi zero, né? Mas foi quase uma deflaçãozinha. Eles estimam que agora vai ficar entre a banda inferior entre R$90 e R$1. Gostaríamos de reforçar que a guidance apoia informações e disponibilidade de dados no momento atual. Então, não tem como saber de futuro, mas eles já tinham a projeção que ia cair os dividendos. Eles já esperavam isso. E aqui eles mostram a cota patrimonial frente ao valor de mercado. Na data de lá, anteriormente, o fundo chegou a beliscar os R$90, estava em R$98, e ele vem agora, atualmente, nos últimos meses, com a tendência de queda, já ali nos R$92, quase voltando a essa banda de baixo aqui. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. simplesmente no vídeo, você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você entende a tese dele? Você acha que as quedas que estão ocorrendo com todos os fundos imobiliários é problema ou é oportunidade? Você é daquela pessoa que gosta de comprar caro ou barato? Porque o mercado de capitais é a mesma lógica. Você prefere comprar ativos descontados ou ativos caros? Infelizmente, as pessoas ficam mais confortáveis no momento de alta. Então, comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu, como sempre, prezo pela transparência, esse é um fundo que eu tenho na minha carteira pública e na carteira fechada também. Então, como eu tenho ativo, eu sou conflitado ao falar do ativo. Eu gosto, apesar de que eu acho que a gestora peca muito em comunicação com o cotista, peca muito ao responder os cotistas. Então, isso eu acho que é algo que pesa muito negativamente para eles. Eu gosto demais da tese, acredito na tese, até aqui vem se mostrando ser uma tese assertiva por parte da gestão e aí, só lá na frente, quando começar a vencer essas opções, opções de recompra dos donos lá, dos imóveis, antigos donos, a gente vai ver se essa tese, como é que ela vai realmente se concretizar. Se eles vão recomprar os imóveis lá pelo valor anterior, se eles vão renovar e fazer uma prorrogação dos contratos, se em algum momento quando o fundo fizer vendas, se ele vai conseguir fazer vendas com lucro, inclusive esse fundo já fez vendas e auferiu bastante resultado, então, eu gosto da tese, acho que isso é uma tese inovadora e até aqui vem se mostrando uma tese assertiva, mas, para a gente saber realmente se algo vai continuar dando certo só no futuro mesmo. Em relação aqui ao canal, eu gostaria de reforçar, nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos, a gente tinha o objetivo de chegar a 17,900, nós chegamos e passamos, atualmente já estamos ali com 17,918, estamos caminhando para os 18 mil, então, nos ajude a chegar aos 18, aos 19, aos 20, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. todos os nossos canais estão em outras plataformas, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais, eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso Instagram, para o nosso e-mail, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, aqui ele mostra um pouco da tese, o que é essa sale and leaseback e o que é essa built to suite. Na sale and leaseback, eles compram o imóvel do próprio inquilino e alugam para eles, e ao final lá do prazo do contrato, o inquilino tem a opção de recomprar o imóvel, pelo mesmo valor de venda, sem correção. Então, a correção já é paga aqui no decurso do prazo. Se eles venderam, depois a gente vai ver os imóveis lá por quanto que o fundo pagou. Se o fundo pagou 25, daqui 10 anos, o cara tem a opção de recomprar pelos mesmos 25 milhões. Isso é algo que seguramente a imensa maioria dos inquilinos vão querer recomprar. Por quê? Hoje, esse imóvel vale 40 milhões. Só que com o passar do tempo, daqui 10 anos, esse imóvel vai valer, sei lá, 60 milhões, sei lá. E, poxa, imagina, será que ele não vai querer recomprar por 25, algo que vale seguramente 60? Então, acho que a imensa maioria dos inquilinos vão recomprar esse imóvel lá no final do prazo. Aqui a gente vê sobre isso, tem uma tabelinha aqui, os 10 imóveis atuais do fundo. Então, o fundo pagou 15 milhões e 500 mil nesse imóvel aqui de Goiânia. É o único que não tem opção de recompra. Ou seja, esse aqui é realmente do fundo. então ele comprou imóveis por 20 milhões, 15 milhões, 16 milhões, 7 milhões. Então, poxa, um pelo outro, se ele comprar imóveis na faixa de 15 milhões cada um deles, dá para ele comprar mais ou menos 3 imóveis. Teve um imóvel recente que o fundo comprou de 44 milhões. Então, como ele captou 50 milhões, dá para comprar só um. Se ele comprar imóveis na faixa de 20 milhões, dá para comprar aí uns 2 imóveis. Então, assim, vai depender mais ou menos do que o fundo vai alocar aí. Ele tem uns CRIs também que ele pode vender e interar para a compra de imóveis. Vamos ver o que o fundo vai fazer, né? E lá no RZTR, alguns donos de fazendas, lá, a cada ano, eles vão recomprando. Então, lá, a gente já está vendo alguns recursos voltando para o fundo. Aqui, são imóveis que foram comprados em 2020, 2021. Então, tem vários imóveis que foram comprados em 2021 e, até então, não houve nenhum reembolso para o fundo. Então, esses imóveis, provavelmente, só serão recomprados realmente só lá no final do contrato, aparentemente. A imensa maioria dos imóveis foram comprados e alugados, sale and leaseback, e só tem um que está em contrato com prazo de construção. É built suite, está sendo feito sobre medida. Daqui a pouco, a gente vai ver imagens deles aqui. Então, aqui os imóveis, ele tem um CRI também de 1 milhão e 600, que é um, entre aspas, é um trocadinho que se houver necessidade, ele vende isso aí e faz dinheiro. Então, aqui, Poligin, é um dos imóveis lá de Goiânia. Aí, aqui ele tem um imóvel que ele comprou um poço de gasolina e aí ele tem esse outro imóvel aqui, que é um poço de gasolina que ele está construindo. Então, o que a gente observa? Esse aqui é como se fosse um fundo de renda urbana, híbrido. Ele tem aqui um imóvel refrigerado, um galpão logístico industrial aqui refrigerado. Ele tem um terminal aqui de ônibus. Aí ele tem outra parte aqui como se fosse um poço de gasolina de uma empresa de ônibus. aqui, mais outro galpão. Aqui ele tem até uma cervejaria, outro galpão industrial e aqui ele tem até um hipermercado da rede dia a dia. Então, no geral, ele é um fundo bem híbrido com diversas teses internas, com mais essa tese híbrida aí de receber tanto aluguel quanto mais um plus aí de reajuste do valor que ele é. É como se fosse um fundo de papel e um fundo de tijolo em um só. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considerem se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!